Peguei minha maroca e gatei o meu reboque Selei o melhor cavalo que o Rio vai tá forte Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Mas eu peguei minha maroca e gatei o meu reboque Selei o melhor cavalo que o Rio vai tá forte Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o raqueiro quando é bom, bota o bui no chão Se queimar o caos, é o boi vacilão Mas o raqueiro quando é bom, bota o bui no chão E se queimar o caos, é o boi vacilão Mas o raqueiro quando é bom, bota o bui no chão E se queimar o caos, bora Japãozinho Chama diferente dos iguais É o Japãozinho da gareleira no patrão Japãozinho, o grau dos paredes Cê tá xiso do acordeão, Japãozinho Valeu